Muito bem, já estamos aqui com a doutora Rosa Angélica, que é tabeleando o cartório do segundo ofício aqui do município de Açaré. Eu quero agradecer, doutora, mais uma vez a sua presença aqui com a gente e a sua presença vai trazer muitas informações importantes, com certeza. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aí pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição para tirar qualquer dúvida necessária e que o senhor queira, você sabe, que sempre que me liga e que me fala comigo, eu sempre estou à sua disposição e sempre que precisar, estamos aqui. Muito bem, olha, essa semana eu noticiei aqui que o município, o prefeito Libório tinha assinado um convênio com o Estado do Ceará, um projeto que o governo já tem, inclusive esse projeto já foi implantado em várias cidades, em várias regiões do Estado do Ceará, que é a titularidade da propriedade rural. O governo é quem paga, é quem bando. E o prefeito assinou esse convênio. Evidentemente que está ainda em fase de licitação para contratar as empresas para fazer tudo o levantamento e esse projeto vai ser implantado aqui no Açaré. E eu queria que você explicasse, eu vou falar você porque você é mais nova que você tem idade, você é minha filha, que você explicasse o que é isso, como é que funciona. Eu acabei de dizer aqui, antes de você entrar, que lá na minha região, por exemplo, lá no sítio Limão, ali Três Barra, Trapiá, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha o título da terra, que tenha o documento da terra. E como é que funciona isso? Iniciando aí a questão do que nós estamos conversando, essa regularização fundiária, ela não precisa partir do Estado. Ela pode também partir do município. Sim. Inclusive, as atualizações da lei foi exatamente para isso, para ser uma cooperação entre município, Estado e toda a sociedade envolvida em relação à questão. O Estado, ele não, o município, ele pode vir fazer uma lei para poder determinar quem são as pessoas que vão poder se beneficiar da regularização fundiária social. E com essa lei, a gente já delimita e o município sozinho, ele já pode iniciar essa regularização fundiária. Que é através disso que a Prefeitura Municipal quer iniciar a fazer tanto uma regularização fundiária urbana, como o início de uma regularização fundiária rural. É algo rápido? Não. Nós vamos iniciar através de bairros. Tentando, através dos bairros, conseguir pegar o maior número possível de pessoas que necessitam dessa regularização fundiária. Essa regularização urbana, o prefeito já disse para mim, que vai ser com recursos próprios. É, exatamente. Ele disse que não tem mais volta, aí vai ter que trabalhar, inclusive vai começar pela Vila Feliz. Eu quero até avisar aqui em primeira mão o pessoal da Vila Feliz. Mas a regularização fundiária da zona rural é o Estado que vai bancar esse projeto. E aí vamos dividir. Primeiro eu queria saber, depois a gente fala da rural, depois fala da urbana. Como é que funciona esse processo da regularização fundiária rural? A regularização fundiária rural, ela fica através do IDAS, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará. E já existe esse procedimento iniciado aqui no município de Açaré. Inclusive, da última vez que eu fui até o INCRA, eu tive em contato para saber, perguntei como é que estava. E lá mapearam e me disseram que o município de Açaré, ele já está sendo contemplado e foi contemplado já com alguns títulos definitivos. Como talvez também não pegou uma área muito grande e nem vai pegar, o próprio município também pode iniciar essa regularização dos imóveis rurais. Tudo que for parte do município, a gente pode tentar abarcar através da regularização fundiária que venha a ser feita pelo município. Porque muitas das vezes não entrou em uma localidade como na sua, que você estava falando. E aí é um termo de cooperação onde o Estado vem e faz uma área rural, uma arrecadação de uma área rural e começa a desenvolver em relação à regularização fundiária. Mas eu particularmente acho que nós fazendo dentro do município, através de lei própria, de decretos municipais, vendo quais são as famílias que vão ser atingidas. Não fica muito caro, não onera muito os recursos do município esse projeto. Por isso, porque o Estado está pagando aí, não sei quantos milhões de reais em cartório para poder pagar. Porque é tudo grátis, o agricultor não paga nada. E para o município não fica muito caro? Não, porque o cartório, o registro de imóveis, para as pessoas que são beneficiadas através da regularização fundiária social, o cartório não faz realização de cobrança nenhuma. Ah, tá. Entendeu? Então, para que fique bem claro, tanto para os teus ouvintes, para os telespectadores e para você e para todo mundo, como é que ela funciona? O município vai ver uma quadra, por exemplo, como você está falando, a Vila Feliz, não é isso? Sim, Vila Feliz. A Vila Feliz, ela abarca, só um exemplo, uma quantidade de 500 pessoas, 300 pessoas, não sei. Então, aquelas pessoas vão passar através de um cadastro, onde vai ser visto se realmente aquela pessoa tem a posse sobre aquele imóvel. E aí vão ser cadastrada, já digo, de antemão, para todas as pessoas que procurem, que vejam no registro de imóveis, o que tem aquele imóvel dela, qual o documento que eles têm na mão, se realmente eles têm algum papel que possa comprovar esse período de posse, que eles já estão ali dentro daquele imóvel, para que venha a ser feito o processo de regularização fundiária. Depois desse cadastro, é como se a prefeitura montasse um setor para cadastrar essas pessoas que irão se beneficiar. E, logo em seguida, sai uma certidão, que é chamada Certidão de Regularização Fundiária, que é a CRF, e com essa certidão vai ser procurado o cartório, e o cartório já vai ter aberto uma matrícula em relação à quadra da Vila Feliz, o tamanho inteiro da Vila Feliz, e vai fazer as saídas daquelas matrículas relativa àquelas pessoas que adquiriram aquele imóvel. E no cartório também não tem qualquer tipo de cobrança para aquela pessoa, é tudo gratuito. Mas a prefeitura, ela vai ter gasto? Vai. Os gastos topográficos de levantamento daquela área, de cadastro daquelas pessoas, tem pessoas que serão beneficiadas, outras não, dependendo do que for determinado em relação a valores, de quem será o beneficiado por aquilo. Então, o gasto maior realmente é todo o levantamento da topografia e desses cadastros que vai ter que contratar pessoas ou outras pessoas que já estão dentro da prefeitura para fazer esses levantamentos. Então, a mesma coisa pode acontecer em pequenas localidades da zona rural. Para poder ser aquelas pessoas beneficiadas no cartório também, elas não vão pagar nada. Nada. Quem paga na regularização fundiária, quando ela é na regularização fundiária específica? Sim. Que são aquelas pessoas que não entram dentro das pessoas beneficiadas pelo programa. Aí, essas têm também o que fazer o pagamento, mas elas recebem o título definitivo e levam direto para o registro de imóveis. Então, elas saem da escritura e já vão direto para o registro de imóveis. Até essas terão benefício. Olha, para você que está aí no canal aberto ou nos canais abertos, Rádio Patativa FM, Rádio Cantagala FM de Salitre, Rádio Sucesso FM de Jucaz, Rádio Campos FM de Campos Salles, Araripe, Centro lá de Araripe, Rádio TV Centro de Ayuaba, e a você que está através aí da internet, no nosso aplicativo, nós estamos conversando com a doutora Rosa Angélica, está estabeleando o cartório, o segundo ofício aqui do município de Açarei. Doutora, tem muita gente que aqui a grande maioria do povo tem a sua propriedade rural e herança. Foi do meu bisavô, do meu tataravô. E naquela época não tinha documento. Era uma coisa, muitas vezes nem documento tinha, só era de boca mesmo se vendia. Isso virou uma cultura, uma cultura também na zona urbana, das pessoas não se preocuparem em documentar a sua propriedade. Tem muita dificuldade quando se tem, por exemplo, quando se tem herdeiros. Dá problema para poder fazer essa regularização fundiária? Não, porque aí a regularização fundiária, ela funciona, até já falando para os teus telespectadores também, sobre o uso capião. Sim, o uso capião, isso é importante. É uma forma de regularizar aqueles imóveis que estão na informalidade. Sim. Para vir a benefício... Eu vou, vamos aqui em partes, uso capião. O que é que significa uso capião? É porque você tem muito tempo que mora naquela propriedade, está certo? 20, 30, 40 anos e você tem esse direito? Exatamente. Não precisa nem ter 20, 30, 40 anos. Existem alguns tipos de uso capiões. Sim. Então, o maior prazo de uso capião seria o uso capião extra... O uso capião tem o urbano, o rural, o ordinário e o extraordinário. Sim. O uso capião extraordinário, você, a partir de 15 anos, você já pode procurar o cartório para que faça o procedimento. Nós fazemos uma ata notarial, conversamos com testemunhas, pegamos aqueles documentos antigos que a pessoa tem para poder levar registro. Precisa de advogado. O advogado, ele faz uma petição inicial junto àquela documentação para poder ser encaminhado para o cartório. E lá nós fazemos que a pessoa adquira aquela propriedade que antes ela só tinha posse. Então, através desse sistema de uso capião, antes da minha entrada, que estava com o doutor Bruno e depois de mim, nós já fizemos mais ou menos uns 10 a 15 procedimentos desses. Então, hoje, nós já temos uns 15 pessoas que adquiriram a propriedade do imóvel através de uso capião, inclusive produtores rurais, pequenos produtores que já fizeram se beneficiar através de empréstimos, de cédulas de crédito, tirando aqueles financiamentos bancários para tentar comprar um trator, melhorar a sua plantação. Então, tudo isso a pessoa consegue no momento que ela vai e faz a regularização através de uso capião. Sim. Por quê? Porque essa regularização fundiária, ela vai ser iniciada no município. Mas isso não quer dizer que vai conseguir, a pequeno prazo, regularizar o município inteiro. Então, as pessoas que têm pressa, que querem regularizar seus imóveis, que eles procurem o registro de imóveis da cidade, para que a gente olhe como é que está a matrícula dele, se tem matrícula aquele imóvel, se não tem matrícula, se está dentro de uma área bem maior para que a gente possa retirar através do uso capião e nós temos também o procedimento de uso capião. E esse procedimento de uso capião, ele é extremamente benéfico para aquela pessoa que tem aquele documento antigo, ou como você mesmo falou, ah, comprei do meu tataravô, de um herdeiro, mas ele não existe mais, não sei por onde ele anda, ninguém sabe onde aquela pessoa está. Tem muitos casos aqui. Muitos, muitos casos. Inclusive, Anderson, procura aí o telefone do Helder aí. Eu vou dar uma dica aqui para você fazer uma consulta aí com o advogado. Esse eu assino embaixo, tá? Esse eu assino embaixo. Qualquer problema, eu respondo, viu? Bota aí o número aí. Qual o número? 9348-472. Para você consultar esse advogado aí, tá? Doutor Helder. Esse aí eu assino embaixo. Tem nem medo de eu informar, viu? Para você que está aí, principalmente o uso capião, que ele é especialista nisso aí. Você está com problema. Doutor, eu me diga uma coisa. Nós temos aqui no Açaré uma economia na zona rural muito pequena. E vem caindo. A cada ano que passa, eu venho caindo. Eu vou conversar com o nosso secretário aqui. Eu venho dizendo, olha, vem caindo essa economia. Porque as pessoas, os agricultores, não plantam como plantavam. Porque não tem incentivo financeiro. Então, as pessoas para plantar, né, tem gastos. Sim. E eles não têm essas condições. E a gente não vê, o que a gente vê, as políticas públicas do governo nos bancos, é só para os ricos. Ou para quem tem a propriedade terra. Quem tem a titularidade da terra. Exatamente. E eu acho importante essa questão da regularização fundiária. porque vai gerar uma economia muito grande para o nosso município. Você tendo a propriedade da terra, você pode chegar no banco e dizer, rapaz, eu quero levantar aqui um empréstimo para me fazer seca, para me fazer um campo de palma, enfim, fazer um açude, qualquer coisa. Está certo? Criar um animal. Você tem... Não, está aqui meu documento. E o banco vai ali fora. E isso vai gerar uma economia porque as pessoas vão... Esse dinheiro vai rodar no município. Com certeza. Por isso é que eu discuti outro dia mais o Libório, né, sobre essa questão de ser importante isso. Né? O agricultor hoje é abandonado, principalmente pelo governo federal. Esse governo está aí. Hoje, lá no sul, eu fico observando, eu estou aqui falando nem da sua área, mas já na questão política. Lá no sul, por exemplo, nós temos lá proprietários de terras que estão vendendo suas propriedades, os pequenos. Por quê? Porque os insumos ficou todos dolarizados, dolarizou os insumos agrícolas. E o pequeno não pode comprar, então não pode concorrer com o grande. Só os grandes lá tem vez. Então, aqui também não é diferente. Então, é por isso que eu defendo essa regularização fundiária. Mas aí, além da regularização fundiária, esse pequeno proprietário, eu lhe digo com certeza, no momento que ele adquire a propriedade, se ele procurar o cartório, se ele fizer o procedimento dele, de uso capião para adquirir a propriedade, se ele for até o banco, o banco faz, sim, essas liberações de cédulas de crédito rural, de cédula de crédito bancário, tem melhores condições de juros. Por quê? Porque ali ele vai poder dar uma garantia para o banco. Mas o banco não trabalha sem garantia. Então, se aquela propriedade não está no teu nome, é aquela frase que existe, só é dono quem registra. Se você não tem a propriedade no seu nome, se aquele imóvel não está no seu nome, você não é dono. É lógico que não. Você não é dono. Como é que você vai... Você não é dono. Então, o banco não pode lhe considerar dono para dar qualquer tipo de benefício, empréstimo ou reduções de valores. Aí ele não... E o mais importante é participar das políticas públicas do governo federal, do governo estadual, que esses agricultores, esses proprietários de terra, eles não têm como participar muitas vezes. Não tem. Não tem porque não tem o imóvel registrado no nome dele. Sim. No momento que você registra seu imóvel no seu nome, você adquire uma forma de chegar no banco e dizer, agora eu sou dono. Sim. Agora, veja qual é a linha de crédito, o que você pode fazer por mim. Mas se você não tem nada no seu nome, você não é dono. Olha, eu vou repassar aqui mais uma vez o telefone do advogado. Doutor Welder, advogado, tá? Para você consultar sobre a questão do uso capião, tá certo? E o telefone dele é 9, primeiro 9, 9348-1472. Doutor Welder, tá? Esse eu assino embaixo. Pode ir de oi fechado e perguntar, porque o que ele disser é o que vai valer, tá bom? Então, doutora, eu queria deixar aí os microfones, primeiro para que você informe a população, parece que tem algumas pessoas andando nas casas aí, dizendo que é do cartório e tal, né? Para você informar e tirar o pessoal para não serem lesados, né? E depois dizer quais são as principais demandas lá do cartório, tá? Falar um pouco do cartório, né? Também do trabalho do cartório. Sim. Inicialmente, como a gente falou muito sobre a rural, eu vou dizer que essa regularização fundiária que vai ajudar muito a Vila Feliz, que é uma informação aí que o senhor está passando de primeira mão em relação a isso. Por quê? Porque, do mesmo jeito que aquela pessoa pode adquirir os benefícios rurais, o urbano também pode. Sim. Ele pode participar de programas Minha Casa Minha Vida, onde tem reduções de valores, pode pedir um empréstimo para poder construir a casa própria, se ele tiver só um terreno. Ampliar também, né? Fazer uma ampliação daquela casa. Então, a regularização, ela vai ser benéfica tanto no rural como no urbano. Com certeza. Porque no urbano, as pessoas também precisam que a casa dela seja dela. Sim, sim. É lógico, é lógico. E, às vezes, eles estão precisando para fazer alguma coisa. Também vão poder dar em garantia aquele imóvel, coisa que hoje eles não conseguem. Sim. Porque não são proprietários. Não adianta ficar com aquele pedacinho de papel dentro de casa que não tem validade. Não serve para nada. Então, assim, já digo até para as pessoas procurarem um cartório de registro de imóveis para que a gente olhe se faz parte de alguma matrícula do imóvel, para a gente tentar ver qual é a forma que a gente pode ajudar. Até para que na hora que passe esses cadastros, não só na Vila Feliz, mas com certeza ainda durante essa gestão que nós estamos, vai englobar mais áreas. Então, o que eu pedi para ele? Vamos fazer uma quadra piloto ou uma localização piloto para dar início. Mas, com certeza, nós vamos conseguir fazer em tempo hábil para tentar ir regularizando mais bairros dentro da cidade. Então, também é algo muito benéfico para o urbano, assim como no rural. É benéfico para todos. Mas, se a pessoa tiver pressa em resolver ou quiser logo resolver porque não foi beneficiada inicialmente, o procedimento não é tão rápido, ela tem a outra forma de regularizar, que é através do uso capião. Ah, mas é super demorado, fulano de tal entrou e passou 10, 15 anos fazendo o procedimento. Então, foi por isso que a lei foi mudada. Ela foi modificada, ela houve alterações. Porque antes você só podia fazer judicialmente, que era através do fórum. Mas, hoje em dia, como forma de eixo, veio para diminuir o tempo, para vir melhorar para aquela pessoa que tem realmente direito, ela ia até o cartório e começar a fazer esse processo através do... Pode falar, pode continuar. Através do cartório, sem precisar ir ao judiciário. Então, todo procedimento é feito no cartório. No cartório. E, sobre essa outra questão que o senhor falou, é que eu, às vezes, estou sendo procurada para dizer... Doutora, foi uma pessoa na minha casa e eu vim aqui porque pediram meu RG, meu CPF. Falaram que, para a questão de imóvel da cidade, eu queria dizer a todos os seus ouvintes, a todos os seus telespectadores, que, normalmente, eu não vou na casa de ninguém, eu não passo pegando RG, CPF de ninguém. Se a pessoa fizer um convite para que eu vá até a casa dela, com certeza eu irei. Principalmente, se fizer um muço. É, se fizer uma galinha caipira. Nós vamos. Mas, eu estou no cartório todos os dias, das oito até seis da tarde. Eu estou lá no cartório, às vezes, até mais do que das seis da tarde. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, vão até o cartório, procurem o cartório, que lá é o local mais certo de vocês tirarem a dúvida de vocês. Não deixem ser enganados por pessoas que querem vender aquilo que não existe. Então, lá no cartório, eu garanto que nós vamos olhar o imóvel, nós vamos procurar a matrícula e nós vamos dar a melhor solução para a pessoa. Mas, quem está procurando vocês não sou eu. Eu não estou indo na casa de ninguém, eu não estou pedindo RG, CPF. Enfim, se algum local, algum bairro queira convidar para que eu vá tirar as dúvidas, para que chame a população daquele bairro e tudo, com certeza eu irei. Mas, dentro de um convite de vocês, e não eu chegar na casa de vocês e começar a falar muitas coisas. Hoje mesmo, eu já fui procurada pela manhã sobre esse mesmo assunto, das pessoas estarem indo, falando. Então, não sou eu e nem é eu que estou pedindo para que outra pessoa vá. Deixando bem claro. Não é ninguém do meu cartório, não é ninguém do cartório onde eu represento. Não é. Se estão procurando, não sou eu e nem sou eu que estou pedindo que vá até a sua casa. Eu vou aproveitar aqui que a doutora Rosangélica trouxe uma audiência boa e aproveitar para passar esse aviso aqui, muito importante. Olha, o senhor José Alves dos Santos, ele tem 82 anos. O nome da mãe é Apolônia Maria da Conceição. O nome do pai é Joaquim Alves dos Santos. Ele encontra-se internado no pronto-socorro do Hospital Regional de Samambaia, do Distrito Federal. O senhor José Alves informou aí o nome de seus irmãos e irmãs. O senhor Gonçalo, senhor Oséias, senhor João e a senhora Antônia Tuninha e a senhora Francisca. E ele afirmou ter se mudado para o Distrito Federal em 1959. Diz que sua família residia em Assaré. E o mesmo se encontra dependente para o autocuidado. E não tem nenhum familiar residindo lá no Distrito Federal. Quem souber alguma informação sobre seus familiares, favor entrar em contato com a equipe do CRAS aqui de Assaré no telefone 99345 2978. Vou repetir o telefone para você entrar em contato 99345 2978, tá? Então, nós vamos, antes de terminar o programa, tu me lembra de falar novamente, tá certo? Doutora, muito obrigado aí pela sua vinda aqui, pela sua participação. Sempre quando você vem, traz muitos esclarecimentos à população. O doutor Welda aqui está mandando aí um abraço, né? Ah, um abraço para ele também. E está dizendo que é importante demais essas informações. Está mandando um abraço para a doutora. E fica à vontade aí para as suas considerações finais e colocar alguma coisa que tenha esquecido. Tá. Eu acho que os teus ouvintes e teus telespectadores gostam de escutar sobre imóveis da cidade. Sim, sim. Tanto que a audiência não é só lá, é cá também, né? É. Nos aplicativos. A gente tem um aplicativo aqui, sobe mesmo. E sempre que você precisar ou querer chamar, eu estou à disposição. E como hoje a questão foi sobre regularização fundiária, eu vou logo de antemão falar que sozinha eu não consigo fazer essa regularização fundiária. Sim. Então, eu necessito da Prefeitura Municipal de Assaré para que a regularização fundiária deixe de ser um sonho para a população e venha realmente se tornar realidade. O prefeito, o senhor Libório, já procurou sobre esse assunto, disse que tem interesse e que vai fazer a regularização fundiária. Então, que a população, junto com você, esteja ali. Vamos fazer a regularização, vamos fazer a regularização, que vai ser muito bom para todo mundo. Para a população. Se Deus quiser. Para o município, para o registro de imóveis da cidade. Então, como nós estamos falando sobre esse assunto, eu vou focar sobre ele. E, mais uma vez, falar para vocês, aqueles que quiserem resolver logo a questão dos seus imóveis, procurem para a gente saber se tem matrícula, se não tem, se nós podemos iniciar um processo de uso capião. Porque também existe o uso capião extrajudicial, que é uma forma de regularização do imóvel, tanto urbano quanto rural. Os benefícios existentes são os mesmos da regularização fundiária. Só que ali é algo que pode ser provocado por você mesmo, como cidadão, para vir regularizar o seu imóvel através de uso capião. Enquanto a regularização fundiária, nós dependemos de um processo, decretos, serviços, quais são as pessoas que serão beneficiadas. Então, é um procedimento um pouco mais longo. Mas, tudo tem que ser iniciado. No momento que ele foi iniciado, eu acho que em 3, 4 meses, nós conseguimos finalizar um bairro. Mas, se você quer logo resolver aquele seu problema em relação a um assentamento, a um terra rural, a partir de 5 anos, você pode ser beneficiado através de uso capião urbano e uso capião rural. Basta preencher aqueles requisitos específicos. Então, nós analisamos e vemos se você está dentro daqueles requisitos específicos. Mas, se você não estiver dentro desse, pode ser que você tenha os 10 anos ou os 15 anos e pode se beneficiar. Então, não precisa esperar 40, 30 anos. Não. Eu posso entrar em outros tipos de programas de uso capião. E pode também ser beneficiado, tanto as pessoas que moram no município, dentro da área urbana, quanto aquelas pessoas que moram na área rural. Tá. Pois é, nós conversamos aqui, mais uma vez, com a doutora Rosa Angélica. Muito obrigado, doutora. Fique sabendo de tudo, com José Lio Leite.